Este ano, no Brasil, 69 mil homens serão diagnosticados com câncer de próstata. Porém, se descoberta rapidamente, a doença tem 90% de chance de cura. Se você tem 40 anos ou mais, procure o posto de saúde mais próximo. Seja homem, previna-se, basta uma coleta de sangue e pronto. Informações 3404-3232. Novembro Azul, Alique. Novembro Azul.